Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Portugal assiste a uma grave crise de acesso à habitação num dos direitos fundamentais sociais dos cidadãos previsto na Constituição da República de Portugal. Nesta década, este direito constitucional tem sido condicionado pelo aumento exponencial dos preços médios da habitação, que dispara um ritmo de valorização de 8% ao ano, muito acima do aumento dos rendimentos das famílias e até da própria inflação. Nos últimos anos, a Governação Socialista apenas aprovou esta crise habitacional crónica, não saindo do papel as suas intenções. As intenções das estratégias nacionais de, das leis de base de, das portas de, dos programas de mais de, apenas trouxeram retração no investimento imobiliário, incerteza na confiança no mercado e agravado como nunca o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Acresce de forma trágica ainda o aumento exponencial das taxas de juro, da inflação, da instabilidade geopolítica, económica e social que todos temos sofrido. Mas o que nos faz hoje estarmos aqui a debater este tema é que, na verdade, este último programa, à época aprovado apenas com os votos do PS, o Mais Habitação falhou. E falhou porque resultou no inverso do seu objetivo. Em vez de reduzir o preço das casas no mercado, assistimos à subida exponencial insustentável para as nossas famílias. É por tudo isto que se torna necessário fomentar, por um lado, a oferta da habitação e, por outro, aliviar o sistema fiscal na aquisição e agendamento dos imóveis para o uso permanente. Por isso apresentamos hoje as medidas para a isenção do IMI, bem como do IMT, para a habitação própria permanente, para a redução das taxas em vigor para a tributação autónoma dos rendimentos perdiais e a eliminação do imposto de selo associados aos empréstimos e comissões bancárias. Por outro lado, o alojamento local, que se encontra restringido, não é a razão do problema nem no equilíbrio da oferta e nem o rendimento coercivo previsto no mais habitação serve de solução ao problema e urge repor a normalidade e dar alento aos investidores. Dinamizar a oferta, corrigir erros e dar respostas à crise é apresentar medidas concretas como hoje nós o fazemos e não trazer, como há de uma nova retórica teórica que pouco ou nada traz de novo. Não se pode continuar a insistir nos erros cometidos com medidas coercivas que até o próprio Estado não cumpre. É preferível a desoneração dos arrendamentos, prometindo o mercado funcionar, apostando na simplificação dos procedimentos administrativos e permitindo a efetiva desblocatização dos mesmos. Há ainda medidas como o IVA Constituição, onde o ILO propõe a alteração de uma taxa reduzida, mas defendemos para baixar ainda mais os custos diretos da construção, da habitação permanente, a própria isenção, mas que não nos oporemos nesta sua proposta apenas produtora, mas que melhora a situação atual. O Partido Socialista falhou, trazendo na última década menos habitação, menos acessível e urge resolvermos um dos maiores problemas que afetam centenas de milhares de famílias em Portugal. É porque defender o mercado habitacional e os direitos de nós cidadãos, potenciando o desenvolvimento económico, é muito mais do que um desafio, mas sim um verdadeiro designo nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.